Olá, crianças! Boa tarde! Boa tarde! Mais uma semana com a missão. Vamos aprender novas coisas, letrinha nova, atividades novas. Então, a gente sempre está aprendendo. Vamos primeiro, fazendo a nossa oração, antes das nossas atividades. Vamos lá? Agradecer por tudo que ele nos fez até aqui e pedir que ele nos continue nos abençoando. Vamos lá? Boa tarde, meu Deus querido! As aulas já vão começar. Nós queremos que o Senhor venha conosco ficar. Aqui estamos juntinhos e já vamos estudar. Abençoe a nossa sala, a nossa escola e o nosso lar. Amém! Então, crianças, como foi o final de semana de vocês? Como vocês estão? Hum? Não fiquei sabendo. Fizeram algo diferente. A prof deixou uma tarefa. A gente vai conversar no final da aula sobre isso. E semaninha nova é dia de letrinha nova. Não é? Como que chama essa letrinha perto da prof aqui? Chama a letrinha... Quem sabe? Letrinha V. V. É, olha que letrinha. Olha, ela desce e sobe. Vamos fazer ela para ver se a gente consegue? Vamos lá? Ó, desceu, subiu. Desceu, subiu. Desceu, subiu. Desceu, subiu. Vamos fazer mais para cá? Desceu, subiu. Desceu, subiu. Desceu, subiu. Desceu, subiu. Aqui em cima cabe outra. Desceu, subiu. Ela é, ela tem dois traços. A gente fala diagonal, porque ele não está retinho. Se ele fosse retinho, ele seria assim. Então, não tem como. Então, ele é um pouquinho torto, ó. Ó, desceu, subiu. Né? Não é uma letrinha difícil. É fácil de aprender. O som dela também é fácil. Então, é uma letrinha que a gente vai, já vai fazer uma atividade em folha para imprimir. Né? E o que será que nós escrevemos com a letra V? Geralmente, as palavras, na sua maioria, vai começar com o seguinte som. É porque a gente falou que o som são as sílabas da palavra, são os pedacinhos que juntos formam uma palavra. Né? São começando com Vá, V, Vi, Vó, Vú. É. Vamos pensar. Vamos pensar primeiro no Vá. Ah, lembrei de um animal. Ó. Vaca. Vá. V-A. Cá. Cá. V. Hum? V. 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 Lá. Pode ser o som de V ou de V. Ó. V. Lá. V. L. V. V. Lá. V. Ó. V. V. I. V. O. Lão. Ó. Quem toca violão? Vamos lembrar as letrinhas? Ó. V. I. V. O. Lão. L. L. A. O. Tio. O. O. Tio. É em cima da letrinha A. Ele é como se fosse uma cobrinha deitada, toda torcida. Vô. A prof. Você já falou, vovô. Vamos colocar o vovô? Ó. Papai da mamãe, papai do papai. Ó. Vovô. Aí, aqui em cima do O, a gente fala que é o chapeãozinho do vovô. É o acento circunflexo, ó. Ele é o contrário do V, ó. Ele é pra baixo. Né? Sua abertura. Vá, V, 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 Ó. Vú. Vulcão. Vamos escrever com o cão? Vú. V. U. L. Vulcão. Vamos tirar essa letrinha? Não, ela não vai caber. Vamos colocar ela aqui. Ó. Cão. C. A. Ó. E o tio aqui também, ó. Vulcão. O que mais nós podemos escrever? Vento, ó. A profe lembrou, ó. Vento. V. E. N. V. T. T. Ó. Vento. T. Ó. O que mais que nós podemos escrever? Hum? Vitória, ó. Vi. V. I. Tó. Aqui coloca o acento. Agudo. Que é só esse tracinho de lado. O R. O I. O A. Vitória. O que mais podemos escrever? Hum? Vaga. Ó. Bem parecendo com a vaga, ó. V. A. G. A. Vaga. E o que mais podemos escrever? Hum? Varal. Ó. V. A. R. A. Varal. Aí agora, vocês copiam essas palavras, porque assim a gente vai treinando as letrinhas. É. No caderno de desenho, ou pode ser no caderno que a gente fazia o treino das letras e dos números. Combinado? Feito isso, nós vamos fazer a atividade impressa. Como que vai ser a nossa atividade? É com a letrinha da semana. Nós vamos colocar a data, dia 20, 2, 0, o mês, 7, 2020. Vamos colocar o nome. Aqui tem a vassoura, que começa com V. E aqui tem o varal, com roupa. O varal também começa com R. Com um V. A gente escreveu aqui, varal. Aí, ó. O vento, venta no quintal, seca as roupas do varal. Viu que as palavras que começam com V tão mais forte? Vocês podem pintar a letrinha V. Bem legal. Aqui em cima, nós vamos colar alguma coisa em cima da letrinha V. Tá falando pra colar lantejouro. Prof, eu não tenho lantejouro. Então, a gente vai colar outra coisa. Ah, eu não tenho o que colar. Vou pintar e vou fazer uma letra V. E depois, aqui embaixo, nós vamos estar fazendo o treino da letrinha V. Combinado? É só essa atividade em folha que nós temos. Agora, nós vamos falar sobre duas coisas. Fizemos aqui, fizemos a atividade em folha. Temos dois assuntos. A prof vai deixar o link de um vídeo que fala sobre a vaca. É uma história bem interessante. A vaca que botou um ovo. É bem interessante essa história. É uma outra personagem que vai contar. Uma outra pessoa vai contar essa história. Mas ela é muito legal essa história. A prof gosta dessa história. E depois, também a prof vai estar postando um vídeo. Onde vocês vão estar revelando o amigo secreto. Porque hoje, dia 20 de julho, é dia do amigo. É. Quantos amigos nós temos? Nós já temos nossos amigos. Porque a mamãe, o irmão, a irmã, o papai, a vovó, a tia. Também são nossos amigos. Amigos são aqueles que nos querem bem. Que, às vezes, dá uma bronca. Que não concorda com algumas coisas. Mas que querem ver a gente sempre bem. Então, mais tarde, a prof vai estar postando. Porque vocês gravaram um vídeo. Falando quem vocês pegou no sorteio. Tá? Então, a prof deseja um feliz dia dos amigos. Que ao longo da vida, vocês construam amizades maravilhosas. É isso que a prof deseja hoje. Então, a prof vai deixar o link da história da vaca. E também, um link do vídeo. Que a prof vai montar esse amigo secreto. Com cada pedacinho de cada vídeo de vocês. Combinado? Por hoje é só, crianças. Beijos e fiquem com Deus.